Oi, gente! Eu sou a Carla do Pintando para Sempre, quem não me conhece, tá? E estou aqui hoje para mostrar um dos mais novos fundos que eu criei. Sim, esse fundo aqui que vocês já devem ter visto nas minhas redes sociais, que eu nomeei de Fundo Capitonê, tá? Eu colorei essa linda bonequinha de pano aqui, que são da Cecília... Só um instante aqui que eu vou mostrar para vocês... Da Cecília... Murgel. Quem quiser estar procurando, ela vende esses três kits que vêm nessas lindas caixas aqui, ó. E ela tem um Instagram, que se chama Cecília Murgel Drawings, arroba Cecília Murgel Drawings. Está aqui, ó. É esse nome aqui. Vocês podem estar procurando quem tiver interesse. Eu estou fazendo a propaganda porque eu achei o trabalho dela muito caprichado, não ganho nada para isso, tá, gente? Mas como eu estou usando a imagem da bonequinha dela, então eu resolvi mostrar para vocês essas caixas. Elas são em PDF, ó. Vêm super bem embaladas e caprichadas, tá? Para quem tiver interesse. Hoje o nosso vídeo vai ser longo porque tem muitas coisas para conversar com vocês e para mostrar. Então vamos lá, começando o meu fundo. Ó, ficou brilhoso, tá vendo? Que eu nomeei de capitoneiro. Gente, esse fundo é um pouco mais complicadinho de fazer. Vocês podem ver que eles têm uns desenhos e que tem que ter uma habilidadezinha para desenhar. Então, o que é que eu fiz para facilitar a vida de vocês? Eu tive a ideia de... Fazer. Vou deixar aqui para vocês ficarem vendo. Fazer. Um risco. Tá vendo? E para você estar usando, eu vou deixar disponível para download isso aqui. Aí vocês vão pegar um papel manteiga, como esse aqui, ou papel vegetal, como vocês queiram chamar. Vão colocar aqui em cima. Vão pegar o risco e vocês vão poder estar usando em qualquer trabalho de vocês, tá? É só vocês colocarem na folha, né? Que vocês querem. E vocês irem trabalhando conforme vocês desejam. Então, mais uma vez, eu vou dizer que vai estar disponível para vocês, para fazer download isso aqui embaixo no link. E vocês podem estar passando para o papel vegetal e usando como quiserem, tá? Isso foi um cuidado que eu tive para aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade para desenhar. Eu também confesso que eu não sou muito boa, mas como eu queria muito esse fundo, e eu vi algo parecido num papel de parede, quando eu estava na rua e eu cheguei em casa e resolvi desenhar eles. Deu um pouco de trabalho, demorou um pouco de tempo, por isso que eu já estou disponibilizando lá para vocês, para que vocês não tenham todo esse trabalho. Então, vamos lá. Como eu fiz a outra vez, eu desenhei um círculo, já passei o meu papel vegetal aqui para o círculo. Vou fazer aqui um pouquinho até para vocês verem, ó, como é. Tá vendo, ó? Eu coloco aqui em cima. Peguei aqui um lápis grafite. João, você me dá aí um lápis grafite, por favor? João vai trazer para mim um lápis grafite. Então, é só para vocês verem como é. Vocês pegam por cima do papel vegetal, ó, riscam. E já vai sair do outro lado. Tá vendo, gente? Eu fiz um pouquinho aqui para vocês verem. Então, é bem fácil se vocês tiverem o molde, que eu vou disponibilizar lá para vocês. Gente, para fazer esse fundo, eu usei nessa parte central aqui, que eu chamei de miolo, nessa partezinha aqui, ó. Eu nomeei de miolo. Eu usei os lápis da... Esse nome é muito complicado, mas chama-se... Guanghui. Eu acho que é mais ou menos assim, Guanghui. Se não for, eu peço desculpa, porque são lápis japoneses, chineses, se eu não me engano. E eu não sei pronunciar muito bem. Eu vou falar também um pouco deles e dar uma impressão que eu tive no final de tudo. Mas, enfim, eu usei para esse miolo o 040. Eu quero que Júlia, minha assistente querida, dê um foco aqui. Só um instante, Júlia, para facilitar melhor. Esse aqui é meu caderninho das minhas anotações do Pintando para Sempre. Olha que graça que eu fiz, tá vendo, gente? Tem até marcador de folha. Ó. Isso é um colorido bem antigo e eu usei aqui para encapar, ó. Do outro lado também, um mimo. Então, ó. Voltando. Eu usei o 040. Usei o 155. Esse aqui. O 155 da Guan Hui. Usei o 051. E usei o 107. Foram esses quatro lápis que eu usei para fazer o miolo. Então, vamos lá, gente. Eu começo sempre do mais claro para o mais escuro. Esse amarelinho aqui, ó. Em toda parte do miolo. Tá? Então, vocês sabem que com esse risco que eu vou disponibilizar para vocês, com esse modelo. Então, vocês vão conseguir fazer isso bem rapidão, né? Não vai ter dificuldade, não. Porque vocês não vão ter que estar desenhando a mão livre. Quando for um fundo que tiver um desenho mais complicadinho, eu vou disponibilizar para quem quiser estar imprimindo, tá? É um prazer facilitar a minha vida e a de vocês também. Então, vocês vão passando o amarelo, ó. De forma aleatória e movimentos circulares por todo o miolo aqui entre as flores e essas moldurinhas aí. Esse nome de Capitonê eu criei. Não sei por quê. Eu achei parecido com o estofagem de sofá. Que lá no Nordeste a gente chama, ao invés dessas flores, tem um botão pregado no meio. Então, a gente chama de Capitonê esse trabalho que os estofadores fazem nos sofás. Talvez foi por isso que eu coloquei esse nome. E assim, eu adorei o efeito que ele traz. Só testei com essas cores que assemelham-se com o dourado que muita gente está criando aí nas redes sociais. A Elisabeth, a Carol Pafedaschi e outras meninas mais estão criando efeito dourado em várias cores. Então, esse efeito assemelha-se ao efeito dourado. Eu acho que combinou muito bem com o fundo. Mas eu acho que eles em tons de azul, vários tons de azul e lilás também ficaria muito bom esse fundo com esses tons de azuis. Não fiz o teste ainda porque eu me dediquei somente a essas cores. Tá, gente? Desculpe os barulhos que tem aí no fundo. São as crianças gritando. Eu acho que nem são as minhas, são as do vizinho. Mas é assim mesmo. Espero que vocês estejam vendo aí com bastante nitidez e clareza. Os meus últimos vídeos não têm ficado muito claros. Eu tenho tentado melhorar bastante a iluminação. Como é que está o foco aí, Júlia? Tá bom. Minha assistente aqui, Júlia, agradeço. Ela que ela dedica um pouco do seu tempo que ela tem. que ela estuda muito para a medicina e ela tira um pouquinho desse tempo para estar me auxiliando aqui. Porque se não fosse ela, eu não estava conseguindo fazer esses vídeos para vocês. É difícil pintar e fazer tudo sozinha. Vocês viram? Eu vim pela primeira vez com o lápis, depois eu vim com a segunda vez para ir cobrindo as imperfeições. Então, a gente vai deixando todo o miolo amarelo, todo, 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 pintando aleatoriamente. Não precisa ter aquele capricho, porque nós vamos usar outras cores em cima. Mas quanto melhor você fizer, mais bonito vai ficar. É porque eu vou fazendo um pouco de pressa para que a gente não se estenda muito nos vídeos. Eu não sei como é a disponibilidade dentro das pessoas para assistirem. E às vezes, quando o vídeo fica grande, as pessoas ficam um pouco chateadas e não terminam de assistir. Nem sequer deixam um like. Eu peço para vocês que deixem um like aí, sua opinião. Principalmente sobre a iluminação e som, como é que está saindo. Eu estou montando um cantinho aqui para estar gravando para vocês. E essa questão da iluminação tem sido um desafio muito grande, porque eu estou estudando sobre isso e procuro em alguns lugares que falam sobre a iluminação para vídeos. E por mais que eu tente melhorar, eu não estou tendo muito êxito. E eu quero que fique assim, bem nítido, para que vocês possam estar vendo direitinho. E aí, a gente vai continuando aqui, pintando o miolo. Como eu falei para vocês, eu tinha parado um pouco por causa dos barulhos que estão lá fora, mas, pelo jeito, hoje vai ser com um pouco de barulho mesmo. Então, a gente vai pintando um miolo todinho de amarelo. Pode ser de verde e limão também. Gente, olha, eu estou pintando com esses lápis aqui que eu estou passando para vocês. Eles são maravilhosos. Mas, quem não tiver esses lápis, pode procurar cores da Fábio Castel, dos escolares, que eu já fiz muito trabalho com eles. Eles são ótimos também. da atriz, da marca que vocês tiverem. Contanto que sejam essas cores parecidas. E se vocês não quiserem usar essas cores, podem usar outras. Outras. O importante é fazer, né? Estar usando para estar melhorando aí os fundos dos seus coloridos. E me marquem, gente. Eu quero ver o resultado de vocês. O último fundo que eu fiz não foi o do unicórnio, não. O primeiro. Teve uma pessoa que reproduziu nos pássaros. Agora, eu esqueci o nome dela. Era para até anotar. Desculpe a falha. E que depois eu vi. Ela nem marcou, mas eu vi. Gente, eu fiquei tão feliz. Me dá uma felicidade. Porque eu vejo meu trabalho e outras pessoas fazendo, reproduzindo. Então, isso me deixa muito feliz mesmo. É só para ter base aqui. Eu vou, como sair, como é risco, né? Eu vou dar uma escurecidinha aqui, ó. Pintando todo o meu lixo. Eu sempre faço meus fundos nesse formato redondinho. Porque eu levo menos tempo para trás. Imagina se eu fosse fazer o fundo do desenho todo. Vocês iam morrer de tédio comigo aqui falando. Porque eu adoro conversar, né? Então, só quero o pretexto. Parece que vocês estão aqui do meu lado, gente. Parece que tem uma plateia enorme aqui. E eu fico falando mesmo. Como se tivesse um monte de gente comigo conversando. Eu me sinto assim. Espero que vocês também se sintam. Então, eu vou aqui, ó. Terminando de pintar todo o amarelo aqui. Não posso esquecer. Já vou aqui pintando e abrindo o meu caderninho. De mandar alguns beijinhos. Como eu sempre faço. E a maioria das pessoas também. Para o Lohan. Um beijo, Lohan, para você. Para o Gabriel. Que está sempre lá no message. Trocando mensagem. Mostrando os belíssimos coloridos que ele faz. Para a Suênia Kátia. Que é uma... Ah, uma seguidora minha. Que... Adora meus coloridos. E isso me deixa muito feliz. Tem tanta gente. Tanta gente. Tanta gente. Que eu vou aos poucos falando para você. Para a Leila Brito. Abre aqui minha celular. Marcelo. Para a Leila Brito também. Que é um anjo de pessoa. Para as pessoas que eu sempre estou conversando diariamente. Eu vou abrir aqui. Já vou... Para a Neidinha Silva. Era ela que eu estava querendo me lembrar. A Neidinha Silva é uma pessoa super carinhosa. É outra também que curte muito. Todas. Tudo que eu faço. E esse carinho não tem preço. E é a forma que eu tenho de retribuir. É estar lembrando de vocês aqui. Tá gente. A Dai. É uma linda também. Ela faz umas bonequinhas de crochê maravilhosas. Dai. Um beijo para você. Espero que você assista. E possa ver que eu me lembrei de você. Para a Mila. Mila. Um beijo bem grande. O sorteio está chegando. E eu sei que você está participando bastante. Porque você está desejando esses lápis. E eu desejo uma boa sorte para você. Como para todas as outras pessoas. Tá gente. E... Eu espero que vocês tenham gostado. Estejam gostando do meu trabalho. Agora eu vou usar o 155. O 155 eu vou usar da seguinte forma. Eu sempre pego e vou usando ele de fora para dentro. Ó. Fazendo esses detalhes assim. Você pode ver aqui que é amarelo no centro. E tem umas cores mais escuras nas... Então a gente vai fazer esse efeito. O 155. Com esse marronzinho que não é um marrom escuro. Se vocês não forem usar esse lápis. Que eu sei que tem muita gente que não tem. Vocês podem estar buscando uma cor que se assemelha. Tá vendo? Eu vou fazendo toda essa margem. Em cada um. Daqui a pouco eu vou dar uma diminuída. E dar uma centralizada no que eu quero mostrar para vocês. Porque o importante é vocês entenderem a ideia. E não pode ter barulhos exteriores. Para que não atrapalhe aqui o áudio. E nem pode estar abrindo a porta quando eu estou gravando o vídeo. Então assim. Como aqui em casa tem muita gente. É quase impossível. Eu peço desculpa para vocês. Tá gente? E vamos continuando aqui. Então. Como eu tenho cinco crianças. Cinco filhos. É quase impossível ter silêncio absoluto. Mas. A gente vai fazendo da maneira que pode. Hoje é domingo. Pede cachimbo. Tá todo mundo em casa. Por isso que vocês estão escutando. Mais sons aí de fundo. E com essa greve então. Nem sei se vai ter aula amanhã. Espero que sim. Né? E eu sou uma pessoa que eu me distraio com muita facilidade. Então qualquer barulhinho. Quero mandar um beijo para o meu genro querido Marcos. Que ele esse final de semana esteve me representando. Representando toda a minha família no casamento. Lá em Recife. E tocou violino lindamente bem. Meu genro toca violino. Né? Para poucos. Igual minha filha Júlia que toca piano. Hum. Pois é. Toca piano. Eu tenho esse prazer de ter uma família que tem muitos músicos. Então gente. Eu quero e preciso que vocês falem para mim. O que vocês estão achando aí. Desses meus vídeos. Dessas novidades de fundos. Que eu estou trazendo sempre. Está vendo que a gente já vai criando aqui. Uma camada sobreposta sobre a outra. Para dar esse efeito de margem mais escura. E meio mais clara. E vai ficando legal. Gente. Esses lápis. Eu vou falar um pouco deles enquanto eu faço aqui. Da Guanghui. Guanghui. Eu adquiri. Em pouquíssimo tempo. Porque eu vi algumas pessoas falarem que eles eram muito bons. E o preço não é lá essas coisas. Assim. Não é baratinho. Mas também em comparação aos que a gente compra importado. Ele é bem mais acessível. Então a caixa com 150 cores. Que ele vem. 160. Desculpe gente. 160 cores. Fecha a porta para mim aí João. Ele vem com 160 cores. São essas caixas aqui. Eu não gostei muito da embalagem. Eu confesso. Que vem nessa sacola aqui. Eu achei um pouco. Eu prefiro as latinhas. Mas enfim. São 160 cores. Uma variedade de cores. Os lápis são muito bons. Eles soltam bastante cor. São bem pigmentados. Macios. É. Como se fosse um policromos da vida. Só que. Na. Proporção dele. Mas assim. Enfim. Eu adorei estar trabalhando com eles. É. Todo esse meu desenho aqui. Da. Que eu fiz. Da minha bonequinha de pano. Eu usei eles. Tá gente. Então vocês podem ver aí as cores. Como são legais. E. Como eles trabalham bem. E se comportam bem no papel. Eu sempre uso. Para estar fazendo esses fundos de vocês. Um papel da Canção. De 180 gramas. Não sei se é assim que fala. Mas é esse papel aqui. 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 Tá. É o Bristol da Canção. De 180 gramas. Eu imprimo tudo neles. E eu gosto muito de trabalhar com eles. Porque eles parecem com as folhas grossas. Dos nossos livros de colorir. Então. É um papel de boa. Altíssima qualidade. No meu ver. Se tem melhor. Eu ainda não conheço. Vocês deixem aí. Escrito para mim. Para que eu esteja procurando. Que eu adoro uma novidade. Mesmo. Então. Se tem um papel melhor. Para estar imprimindo. Coloridos. E para estar desenhando. Deixem aí. Quem conhece. Sabe. Que eu vou estar procurando. E ele é bem liso. E na maioria das vezes. Aceita qualquer tipo de lápis. Só que tem uns. Que eles conseguem soltar mais tinta. E outros. Conseguem soltar menos tinta. Mais difícil de se trabalhar. Então. Como vocês podem ver. Eu vou aos poucos. Fazendo esse efeito. Que vocês estão vendo aqui no desenho. Que é. Mais escuro. E mais claro. No meio. E vai ficando. Esse efeito. Esse meio antigo. Né? Eu particularmente gosto. Não sei vocês. O que vocês acham aí. Eu já. Estou com outro fundo aí. Em. Em mente. De como vai ser. Para estar fazendo aí. Para vocês. E assim. Eu vou passar um bom tempo. Esse barulhinho. Que vocês estão ouvindo. É o Marcelinho. Que está concluindo. O colorido deles. A Julia vai dar até uma filmadinha ali. Para ele dar um chauzinho. Para vocês. Ele fez esse colorido. E muita gente gostou. Dá um chau com o pessoal. Marcelinho. Tchau. Tchau pessoal. Mostra seu colorido. Como é que está ficando. Aqui olha pessoal. Meu colorido. Espero que vocês gostem desse meu colorido aqui. Que eu estou fazendo aí. Deixa paradinho. Para a Julia filmar. Deixa parado o colorido. Mostra assim. Filma aí. Não mostra o colorido. Sim. Deixa parado. Dá aqui para a mamãe. Vem cá filho. Vem cá. Vem cá. Olha o colorido do Marcelinho. Para quem pediu. Como está ficando bonito. Vem cá Marcelinho. Fala aí. Que estamos aqui. É. Só para dar um tchauzinho aqui. Que a gente. Porque mais eu não terminei meu desenho. Ainda né. E depois você volta para mostrar. Aí daqui a pouco eu volto para. Só para agradecer. Se vocês gostarem do meu desenho. Isso aí filho. Então continua aí. Ele está ali no cantinho dele. Colorindo. Enquanto eu estou aqui filmando para vocês. Pronto. Eu terminei com 155. Agora eu tenho um roteirinho aqui. Eu vou seguir no meu roteirinho. Olha gente. Eu faço todo um roteirinho. Está vendo? Organizado antes de começar a filmar. Porque segundo a minha amiga Day. A organização é vida. Então eu tenho que ser organizado. Agora eu vou pegar o 051. Isso. De novo. A mesma coisa. Eu vou dar uma apontadinha nele. Com o meu super apontador. Que quem não conhece. Não tem jeito. Eu amo esse apontador. Quem não gosta. Me desculpe. Mas eu particularmente amo. E o chuchuruco. Que eu sempre estou usando aqui. Olha o meu de hoje. Cheio de pedrinhas. Adoro. Gente. Esse chuchuruco é importante. E você manter. Ele junto de você. Nos seus coloridos também. Porque a gente tem o hábito. De assoprar. Quando cai. Resto de lápis. Ou então. Borracha. E isso já fez. Eu estragar alguns desenhos. Com saliva. Porque a gente termina. Cuspindo. Literalmente. O desenho. Então. O chuchuruco. Serve para tirar esses restos. Que. Que caem sobre a figura. E se a gente passar a mão. Já me perguntaram isso. Se a gente passar a mão. Infelizmente. Corre isso de borrar. Sim. Porque. A pigmentação do lápis. Ela vai passar. E vai borrar. E vai fazer um traço. Uma coisa indesejada. E com o chuchuruco. Que é um simples pincel. Esse aqui de maquiagem. Eu tenho outros. Também. Que eu ganhei. Comprei. Então. Eu já estou fazendo uma coleção. Olha aqui. Dos meus chuchurucos. Tem uns ainda. Que eu nem usei. E. Eles servem. Para evitar. Esse tipo de problema. Vocês podem usar. Até um pincel. Tem uns aí meu. Que é de 1,99. Mas vocês podem estar. Comprando aqueles pincéis. Também. Nas casas. De material de construção. Se vocês não tiver acesso. Ou qualquer pincel. Que tenha. Muito. Muito pelo. Que seja. Para passar pó. Blast. Ou base. Que eu também adoro. Uma maquiagem. Gosto de andar sempre. Muito maquiada. Então. Eu entendo. Também muito. Sobre essas coisas. De maquiagem. Eu sei. Que esses pincéis. São de maquiagem. Tá. Olha. Aos poucos. Nós vamos escurecendo. Essa parte do miolo. De forma. Gradativa. Tá. E. Vai ficando. Vai ficando. Esse efeito. Para depois. A gente passar. O blender. Em tudo. Então. A gente vai passar. Várias camadas. De blender. E finalizar. Com verniz. Tá. Pessoal. Vocês podem ver. Que eu vou. Aos poucos. Eu estou na terceira cor. Do miolo. Realmente. Ele é um pouco. Detalhado. Não é que é trabalhoso. Porque o colorido. Para mim. Não dá trabalho. Ele dá. Requer tempo. E dedicação. Né. Mas assim. Eu faço com o maior prazer. Do mundo. E. E o efeito. Fica muito bom. Então. Assim. Para dar esse efeito. A gente vai. Sobrepondo as cores. Esses lápis. Da. Guan Hui. Eles aceitam muito bem. A sobreposição. De cores. Tá vendo? Eu vou me concentrar. Nesses três espacinhos aqui. Por quê? Porque se eu não conseguir. Fazer os outros. Vocês já vão saber. Como é. Por causa do tempo. Da demanda do tempo. Então. Eu vou me concentrar. Nesses três aqui. Para vocês verem. Como é que eu finalizo. E como é que fica. O efeito final. E volto. E vou. E volto. Sempre. Porque eu acho. Que não ficou bom. Então. Eu volto. Aqui. Um lápis. É assim. A gente vai. 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 E depois. Eu vou usar o blender. E vou voltar. Com o lápis. De novo. Tá? Vocês já viram a diferença. Daqui. Para esses três. Já ficou. Um pouco mais escuro. E. Por fim. O 107. O 107. O 107. E ele mesmo. Ó. Com ele. Sim. Já vai ficar. Mais escuro. Ainda. E a gente. Vai fazendo. A sobreposição. Olha. Aqui. E pode ir arrastando ele mais para o meio. Porque a gente vai usar o blender. Cobrindo as outras cores. O blender. Além de fazer a mescla das cores. Ele também dá um brilho fantástico. Eu tenho blender da Carandache. Da Dewart. Da Prismacolo. E eu tenho na verdade. Dois da Dewart. E. Da Carandache. Da Prismacolo. Eu uso todos. Nas meus coloridos. Porque quanto mais eu uso. Mais brilho fica. E depois eu passo o algodão. Já aprendi com a Beth. Da Apaixonada por Pintura. Tem gente que. Ela já deu essa dica. Mas eu não. Não custa nada eu falar de novo. Que não tem blender. Vocês podem usar a vela. Tá. Uma vela simples. Branca. No lugar. Para passar em cima. Vai fazer o efeito. Muito parecido com o do blender. Ou a mesma coisa. Porque a vela também. Ele fecha essas cutículas. Essas partículas. Que ficam abertas. E uniforma. E dá uma uniformizada. Nas cores. Então. Quem não tiver o blender. Não perca a oportunidade. De estar usando a vela. E o algodão. Para dar o polimento. Tá vendo? Ó. Os três. Que eu. Bem diferente. Né. Então. Agora eu venho. Vou usar. Ó. O meu blender da Carandache. Que é esse aqui. Que já tá bem apontadinho. Eu uso uma lixa. Para apontar ele. Porque como ele é feito. Composto somente de mina. Para quem não conhece. Ele não tem madeira ao redor. Então. Eu não aponto. Para não estragar. E não acabar com mais facilidade. Olha aí. Vai passando no blender. Tudo que a gente fez. Tudo. 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 Quanto mais você passar. Melhor. Eu tenho esses dois da Delos. E tenho esse da Prismacor. Tudo isso aqui é blender. Tá? E mais o da Carandache. Então. Eu vou passando. Eu uso eles. Olha. Olha. Tá vendo? E vai soltando. É importante que você passe nessa cor do centro amarela também Porque vai dar brilho, vai polir o colorido Por isso que é bem similar ao dourado que eles fazem Não chega a ser um dourado, no meu ponto de vista Porque eu não uso todas as cores Mas é bem similar Ancelinho, fecha ali a porta pra mamãe e filho Sem bater, pra quem tem um barulho lá de baixo Está difícil, porque os meus filhotes estão em casa E fica em casa, é alegria e barulho constante Mas eu queria tanto gravar esse vídeo pra vocês Hoje eu fico ansiosa, gente Parece que... Se eu não gravo logo, não sei Eu deixo vocês esperando e eu quero logo mostrar como faz Já que eu mostrei a novidade Vocês viram que eu estou pintando só esses três aqui Porque... Porque... Passa o verniz no final Porque se for pra brilhar eu nem for Tá? Agora nós vamos pra flor Na flor a gente só vai usar uma só cor Que é essa daqui Deixa eu dar uma pontadinha aqui Tem que ter a ponta pequenininha Porque essas pétalas são pequenininhas, ó Você preenche toda a pétala Toda a pétala preenchida E o meio tem um segredo que é pra dar um efeito de luz Eu já já vou te mostrar pra vocês Eu tô fazendo com um pouco de pressa Porque... Sei que o tempo tá contando aí E vocês ficam entediados Olha aqui, ó Eu deixo... Viu aqui Porque eu venho com o branco E dou uma mesclada aqui Pra ficar esse efeito de luz no fundo No centro Fica bem diferente Vamos pra outra Eu venho aqui, ó Faz todo o contorno pra facilitar Depois eu preencho o meio Tá mexendo, Marcelinho Não pode mexer nas coisas da mamãe Só nas suas Não, mas aí você fica pintando Na sua mesa que você tava Essa mesa aí é a da mamãe Gente, depois eu vou fazer um vídeo aqui Sobre o meu ateliê, né? Que eu tenho aqui tanta coisa E as pessoas ficam curiosas pra ver E eu vou tá gravando É porque eu ainda não fiz isso Porque eu faço as minhas filmagens Na câmera Uma câmera que é apropriada pra isso E eu fui tentar fazer no celular Pra mostrar pra vocês E aí pra passar pro computador E dar problema Minha filha se queixou Que dá muito trabalho Então ela prefere que eu filme tudo na câmera Então a câmera é no tripé Pra ela Pra ficar a imagem bem estável E se eu tirar ela do tripé Eu acho que eu não vou conseguir filmar Mas enfim Eu vou dar um jeito E vou tá filmando aqui O meu cantinho pra vocês Pra vocês possam Ver ele direitinho Como é que eu faço minhas filmagens Como é minha iluminação Como é todo O meu espaço E aí eu vou finalizando A última florzinha Desses Três E agora nós vamos pra moldura Que eu usei O 140 e o 059 São essas duas cores aqui 140 e o 059 Na flor eu usei o Não mostrei né O 049 Que esse aqui Meio avermelhado O 140 Gente Vou apontar também É assim que eu faço Aqui no meio Eu vou botar um risco preto Vocês vão ver depois Vejam bem Escuro aqui Vou trazendo escuro E vou clareando Pro meio Ó Clareando Clareando Aqui do mesmo jeito Escuro 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 Vou clareando Pro meio Mesmo jeito aqui Escuro 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 E vou clareando Pro meio Escuro Escuro E vou clareando Pro meio Aqui ó Escuro Claro No meio Escuro Claro No meio Escuro Vou falando Vou falando Pra não ficar dúvida Na técnica E claro Aqui Escuro E claro Mais uma vez Escuro E claro Escuro E claro E claro Aqui ó Meio mais claro Escuro E claro Escuro E claro Escuro E claro Viu aí? Aí nós vamos Chegar com a outra Cor Agora Dessa vez A gente vai Fazer isso aqui Uma linha Aqui embaixo Dessa Dessa junção Tá vendo? Uma linha Uma linha Que eu já vou fazer Que é o grande Diferencial Que é Tá Fazendo o contorno Com o lápis Preto Isso aí Porque aí Vocês vão Entender Melhor Eu até Prefiro Às vezes Fazer o contorno Antes Mas Viu Viu Gente Aí ó Que já dá Uma diferença A florzinha Também Eu não deixo De contornar Adoro Preto Tem gente Que não gosta Do contorno Prefere Deixar o contorno No original Do desenho Não Eu Eu acho Que se eu Coloco Preto Ele fica Mais vivo Ó Florzinha Também Tem contorno Preto Leva o contorno A mão Bem leve A caneta Que eu estou Usando É a Posca A caneta Que eu uso Essa posca Aqui É Um milímetro Gente Essa pontinha Aqui ó Tá dando Tá dando Pra ver Deixa eu Tá Isso Eu uso Ela pra fazer Os contornos E vou De forma Bem A mão Bem leve Pra Pra não Ficar Os riscos Grosseiros Tá Qualquer Caneta Preta Também Vocês podem Tá fazendo Isso Eu adoro A bosca Ela Atende Muito Bem A Meus Desenhos A Última Florzinha Desse bloquinho E Agora Eu venho Com Um blender Pra Mesclar Essas cores Aqui ó Aqui Eu pintei Sim Elas também São mescladas Eu faço Esse Esse Fundo Bem Caprichado Porque ele Fica esse Efeito Bonito Que vocês Viram Na foto Então Assim Não é Difícil De fazer Mas Requer Um pouco De tempo E com Esse Molde Que eu Vou deixar Disponibilizado Pra vocês Vai Tá facilitando Bastante Tá Gente Eu fiz Só Meio Aqui Pro Vídeo Não Ficar Tão Longo Que A Minha Filha Tá Dizendo Que Tá Muito Longo E Fica Cansativo Mas Vocês Vão Tá Fazendo Na Casa De Vocês Eu Tenho Certeza Que Vai Ficar Muito Bom Pra Finalizar Eu Pego Aqui O Preto Ó Dou Uma Sombrinha Aqui Em Lohan Você Tava Me Perguntando Um Pouco De Técnica De De Sombra Luz Ó Eu Não Tenho Técnica Nenhuma Eu Que Invento As Minhas Técnicas Então Olha Aqui Ó Pra Dar Sombra Aqui O Preto Eu Eu Usei O Branco Pra Dar Luz Aqui E Assim Vai Agora Nesse Momento Seria O Momento De Eu Estar Usando Verniz Só Que Eu Não Vou Usar O Verniz Porque Eu Não Terminei Mas Aí Aqui Vocês Já Podem Ver Que Eu Consegui O Efeito Aqui De De Colorido Passei A Técnica Pra Vocês De Como É Espero Gente Realmente De Todo Coração Que Vocês Tenham Gostado Que Vocês Deixem Seu Like Se Inscrevam No Canal É Eu Falei Dos Lápis Buongui Vou Mostrar Agora Só Pra Finalizar A Palheta De Cores Que Eles Têm Ó Todos Esses Daqui Fora Os Que Usei Só Embalagem Que Deixar Desej Gente É Saquinha Mesmo São 160 Coisas Muitas Coisas Tem Aqui Tem Esses Azuis Metálicos Esse Verde Metálico Eu Nunca Tinha Visto De Coleção Nenhum Os Que Estão Faltando É Que Eu Tirei Pra Fazer O Colorido Um Pouquinho Dos Meus Materiais Buruti Um S Gente Eu Vou Me Despedindo Aqui De Vocês Na Certeza Que Vocês Vão Estar Na Casa De Vocês Tentando Fazer Esse Fundo Fazendo Dolores Do Que Eu Vou Deixar Para Vocês Um Beijo Bem Grande Carinhoso Espero Que Vocês Tenham Gostado Fiquem Com Deus E Até O Próximo Vídeo Beijos